13,1% da população nacional, isto é, 26 famílias cabo-verdianas, vivem com menos de 136 escudos por dia. Para combater este fenómeno, o Governo elaborou a Estratégia Nacional para a Erradicação de Pobreza Extrema em Cabo Verde para o Horizonte 2226, instrumento que já foi apresentado na Ilha do Sal. O Ministro de Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social fez hoje a apresentação pública na Ilha do Sal da Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza Extrema em Cabo Verde para o Horizonte 2022-2026. Fernando Elísio Freire apresentou, nos espaços do Conselho, os eixos principais e as linhas mestras do plano. Os eixos que nós definimos são, claro, transferência de renda, articulação de políticas e reforços institucionais. Transferência de renda implica o reforço do rendimento social da inclusão. Articulação quer dizer que temos que trabalhar com a área da educação para permitir acesso a todos, a área da saúde para permitir o acesso a todos. A habitação, resolvemos o problema da habitação social, a questão de reforçarmos o rendimento, o acesso à eletricidade, à água e a saneamento, e termos equipas motivadas e preparadas para materializar a estratégia. Como é que vamos atingir isso com foco? Foco nas pessoas que efetivamente estão na extrema pobreza. Os números estão claros, são 13,1% da população cabo-verdiana, são 26 mil famílias cabo-verdianas. Se nós mantermos o foco, mantermos todas as ações de políticas sobre essas famílias, nós conseguiremos chegar lá. O plano abrange o rendimento social de inclusão para 5 mil famílias, a inclusão de mais 3 mil novos pensionistas, a universalização do pré-escolar, isenção da taxa moderadora de saúde, um programa que, segundo o Fernando Elísio Freire, atinge os 8 milhões de contos. Estamos a falar em valores, a rondar neste momento, se tudo for de acordo com aquilo que nós temos, nós teremos programados de 8 milhões de contos que já estão inscritos no orçamento do Estado. Mas para a transferência de renda, que nós temos que chegar a todas as famílias que estão no grupo 1, vamos utilizar o fundo mais, que é um aumento de 50 cêntimos de euro na taxa de contribuição turística, que para o ano de 2023 são 139 mil contos. Mas se a dinâmica turística aumentar, pode chegar aos 272 mil contos. E este valor será utilizado para o rendimento social de inclusão e para o alargamento e a universalização do pré-escolar e centros de cuidados. Para implementar este exaustivo programa, o Governo conta com o envolvimento e articulação dos municípios e as ONGs, que são as entidades mais próximas da população, em função do cadastro já elaborado.